Bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre um assunto que todo mundo adora, viagens. Quem não gosta de conhecer novos lugares, culturas, sabores e pessoas? Mas, antes de embarcar nessa aventura, é preciso se preparar bem para que tudo saia conforme o planejado. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje, planejamento de viagens. Vou compartilhar com vocês dicas preciosas para que sua viagem seja inesquecível e livre de imprevistos. Desde a escolha do destino até a volta para casa, vamos abordar todos os aspectos importantes que vão garantir uma viagem tranquila e prazerosa. Então, se preparem para anotar todas as dicas e se tornarem verdadeiros expertos em planejar viagens. Passo 1 – Escolha o destino Organizar um roteiro de viagem pode ser uma atividade muito prazerosa, especialmente quando se está pesquisando sobre o destino desejado. Coletar informações, descobrir as principais atrações e tudo o que envolve o seu sonho de viagem é uma tarefa deliciosa. Mesmo que você ainda não tenha um destino exato em mente, vale a pena ler, assistir programas de TV, vídeos no YouTube ou conversar com amigos sobre as possibilidades de viagem disponíveis. Tudo que desperte ainda mais o seu interesse é válido. Nesse momento, não há necessidade de anotar nada ou se preocupar. Apenas aproveite para ter um primeiro contato com os destinos de viagem e entender um pouco melhor cada um deles. É importante saber o período e a duração da sua viagem ao definir o destino e elaborar o roteiro. Ter uma ideia de quantos dias e em que época você poderá viajar ajudará a determinar quais opções da sua lista de desejos são mais apropriadas. Se o seu desejo é ver neve, por exemplo, não faz sentido embarcar no meio do verão no destino escolhido. O número de dias disponíveis também influencia a escolha do destino. Se você tem bastante tempo, pode optar por destinos mais complexos que exigem mais dias de viagem ou dividir as férias em mais de uma cidade. Após definir o período da sua viagem, é importante pesquisar sobre o clima, alta temporada e datas festivas das regiões que você pretende visitar. Nem todos os destinos são ideais o ano inteiro, e alguns podem ser ainda mais especiais em datas específicas. Conhecer o clima é essencial para evitar situações desagradáveis, como viajar durante a época das monções na Ásia ou durante a temporada de furacões no Caribe. Ao mesmo tempo, uma pesquisa cuidadosa pode ajudá-lo a realizar seus desejos, como ver as cerejeiras no Japão ou a aurora boreal nos países nórdicos. O clima pode ser um fator importante na escolha do destino, mas a alta temporada e as datas festivas também devem ser levadas em consideração, pois podem influenciar a quantidade de turistas na cidade e os custos da viagem. Compreender quando é a alta temporada e a melhor época para visitar cada destino pode ajudá-lo a escolher o destino que melhor se adapte à sua disponibilidade. Passo 2 – Defina o orçamento Avaliar o custo da viagem é crucial, pois ninguém tem um orçamento ilimitado, e muitas vezes precisamos adiar nossos sonhos devido aos altos custos. Ter uma ideia de quanto você pode gastar ajudará a reduzir sua lista de prioridades. É essencial pesquisar cada destino e avaliar o preço de passeios, passagens aéreas, alimentação e hospedagem para ter uma noção do que é possível dentro do seu orçamento. Não adianta ter 2 mil reais disponíveis e querer fazer um safari de luxo na África do Sul. É importante alinhar o que você tem para gastar com os custos da viagem. Para começar a definir o orçamento, é preciso estabelecer uma quantia de dinheiro que você está disposto a gastar. É importante que essa quantia seja realista, levando em consideração às suas finanças pessoais e o custo de vida no destino escolhido. Em seguida, é preciso considerar os gastos essenciais da viagem, como as passagens aéreas, hospedagem, transporte, alimentação e seguro viagem. É importante pesquisar os preços de cada item com antecedência e criar uma planilha de custos para ter uma ideia clara de quanto dinheiro será necessário para cada categoria. Vou deixar na descrição deste vídeo uma ótima planilha de viagem, que você pode usar no seu planejamento de viagem. Além dos gastos essenciais, é importante levar em consideração os custos adicionais, como as atividades turísticas, compras, souvenirs e emergências. Esses gastos podem variar bastante dependendo do destino e do estilo de viagem que você pretende fazer. Uma dica importante é tentar economizar em alguns itens para poder gastar mais em outros. Por exemplo, se você está planejando uma viagem para um destino caro, pode optar por se hospedar em um albergue ao invés de um hotel de luxo para economizar dinheiro na hospedagem e assim poder gastar mais em atividades turísticas. Outra dica é pesquisar com antecedência as promoções e descontos disponíveis para as passagens aéreas, hospedagem e atividades turísticas. Existem diversos sites e aplicativos que podem ajudar nessa busca, como Google Flights, Airbnb, Booking.com, Skyscanner e TripAdvisor. Por fim, é importante lembrar que imprevistos podem acontecer durante a viagem e é preciso ter um fundo de emergência para cobrir esses gastos. Em geral, recomenda-se ter reservado entre 10% a 20% do orçamento total para emergências. Em resumo, o orçamento é uma etapa fundamental no planejamento de viagens e deve ser levado a sério para evitar problemas financeiros durante a viagem. É preciso estabelecer uma quantia realista, pesquisar os preços de cada item com antecedência e estar preparado para imprevistos. Passo 3 – Reserve as passagens Antes de mais nada, é importante saber que o valor das passagens pode variar bastante de acordo com a época do ano, antecedência da compra, destino e companhia aérea. Por isso, o ideal é começar a pesquisa com pelo menos 3 meses de antecedência, para conseguir bons preços e opções de voos. Lembre-se também de que os preços das passagens aéreas são influenciados por vários fatores, como a época do ano, a demanda e a disponibilidade de voos. Portanto, é importante estar sempre atento e pesquisar com antecedência para encontrar as melhores ofertas. Uma das melhores ferramentas para fazer essa pesquisa é o Google Flights. Com ele, você pode colocar a data de ida e volta, escolher os aeroportos de origem e destino, e ele mostrará as opções de voos e os preços das companhias aéreas. Além disso, é possível criar alertas de preço para que o Google Flights te avise quando o valor da passagem baixar. Outra opção interessante é o Skyscanner, um site que compara preços de passagens de diversas companhias aéreas e agências de viagens, mostrando as opções mais baratas para a data e destino escolhidos. Nele, você também pode criar alertas de preço e até mesmo buscar por destinos mais baratos, sem precisar escolher um local específico. Mas lembre-se, nem sempre o mais barato é a melhor opção. Verifique o tempo de conexão entre os voos, o horário de saída e chegada, e se a companhia aérea é confiável e tem boas avaliações. Para fazer a compra das passagens, é possível escolher comprar diretamente pelo site da companhia aérea ou por agências de viagens online, como decolar, submarinoviagens e booking.com. Fique atento aos valores das taxas e encargos, para não ter surpresas na hora do pagamento. Hoje, o melhor lugar para comprar passagem aérea na internet, tanto em sites das linhas aéreas como de agências de viagem oferecem descontos e deixam a passagem de avião mais em conta. É importante destacar que a compra da passagem é o passo mais crucial para começar a montar definitivamente um roteiro de viagem. Trocar a data do voo nem sempre é fácil, e cancelar a compra pode não ser uma opção. Por isso, considere a passagem como o fator que marca o compromisso com a sua viagem. A partir desse momento, é hora de levar a organização do seu roteiro a sério e se concentrar exclusivamente no destino escolhido. Passo 4 – Hospedagem Existem diversas opções de hospedagem para escolhermos, como hotéis, pousadas, albergues, apartamentos e casas de temporada. Cada tipo de hospedagem tem suas vantagens e desvantagens. Os hotéis, por exemplo, oferecem mais conforto, mas podem ser mais caros. Já os albergues são mais baratos, mas podem ser menos confortáveis. Então, é importante avaliar o que é mais importante para você em termos de conforto, localização e preço. Considere o seu orçamento, a quantidade de pessoas viajando com você e as comodidades que você deseja ter durante a estadia. Pesquise com antecedência. Comece a procurar por opções de hospedagem com pelo menos alguns meses de antecedência. Isso permitirá que você tenha mais tempo para pesquisar, comparar preços e encontrar as melhores ofertas. Escolha a localização. Decida em qual área da cidade você deseja ficar hospedado, levando em consideração a proximidade dos pontos turísticos que deseja visitar, a segurança do local e as opções de transporte público. A localização da sua hospedagem é importante, especialmente se você está planejando visitar pontos turísticos ou eventos específicos. Pesquise e compare. Utilize sites de busca de hospedagem, como Booking.com, Hotels.com, Expedia ou Airbnb, para comparar preços e avaliações de diferentes opções de hospedagem na área desejada. Leia as avaliações de outros hóspedes para ter uma ideia do que esperar de cada local. Considere as comodidades. Certifique-se de que o hotel oferece as comodidades que você precisa para tornar sua estadia confortável, como Wi-Fi gratuito, café da manhã incluído ou uma piscina. Se você tem alguma necessidade especial, como alergias ou mobilidade reduzida, entre em contato com a hospedagem antes de reservar para verificar se suas necessidades serão atendidas. Verifique se a hospedagem oferece transporte do aeroporto, se há estacionamento disponível, se é permitido fumar ou levar animais de estimação, entre outros detalhes importantes. Verifique as políticas de cancelamento. Antes de fazer a reserva, certifique-se de verificar as políticas de cancelamento da hospedagem. Algumas opções oferecem cancelamento gratuito até um determinado período antes da chegada, enquanto outras podem cobrar uma taxa de cancelamento. Se você tiver alguma dúvida ou solicitação específica, entre em contato com o anfitrião hotel antes da chegada para garantir que todas as suas necessidades sejam atendidas. Quando chegar ao local da hospedagem, faça o check-in e confira se tudo está em ordem. Caso haja algum problema, informe a recepção imediatamente para que possam resolvê-lo. Pesquise promoções. Muitos hotéis oferecem promoções e descontos em determinados momentos do ano. Verifique se há ofertas especiais ou descontos para a sua viagem. Com a hospedagem garantida, aproveite a sua estadia na cidade, desfrutando dos pontos turísticos, das comidas locais e da cultura. Lembre-se de sempre seguir as regras e regulamentos da hospedagem, respeitando os outros hóspedes e funcionários do local. Passo 5 – Documentação necessária e seguro viagem O passaporte e o visto podem limitar a escolha de destinos para muitas pessoas. Tirar o passaporte é relativamente fácil e não requer muitos segredos. É recomendável que você o tenha em mãos, mesmo que não tenha uma viagem marcada, pois nunca se sabe quando uma ótima promoção pode surgir e você precisará dele. Se não quiser ou não puder tirar um passaporte, concentre-se em destinos nacionais ou em países que exijam apenas a identidade brasileira para a entrada. Se você planeja viajar para o exterior e já tem um passaporte, é importante estar ciente da necessidade de visto e da validade do seu documento. Muitas pessoas ficam preocupadas com a burocracia e os custos envolvidos na obtenção de um visto, e há também o risco de ter o visto negado antes da viagem. No entanto, é importante lembrar que há muitos países que não exigem visto para brasileiros. Se você não tem problemas com o passaporte visto, o mundo inteiro está à sua disposição. Vale lembrar que alguns destinos no mundo exigem que os viajantes tenham certas vacinas, além da documentação necessária. Verifique se este é o caso para o seu destino, garanta as vacinas necessárias e não se esqueça de levar o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia, se, com você no dia da viagem. É comum ocorrer a perda de documentos ou furto durante uma viagem. Para evitar problemas maiores em casos de incidentes inesperados, é recomendado ter cópias do passaporte, carteira de motorista, identidade, seguro viagem, passagens, ingressos e reservas de hotéis. É aconselhável ter cópias tanto em formato físico quanto digital. Dessa forma, você terá acesso aos números e informações necessárias em caso de extravio. Ter um seguro viagem é essencial, especialmente para quem viaja para o exterior. Não é possível prever o que pode acontecer, inclusive uma pandemia pode surgir durante sua viagem, e estar preparado é fundamental. O custo do seguro é mais baixo do que se imagina e economizar nesse aspecto não vale o risco. Em se tratando de viagem internacional, o seguro é uma exigência de muitos países aos viajantes, e fundamental por diversos motivos. Primeiro, por que acidentes e doenças podem acometer qualquer viajante, independentemente da experiência? Caso ocorra um problema grave de saúde, o custo do tratamento no exterior, a depender do país de destino, pode ser bastante elevado. Poucos países oferecem atendimento gratuito a estrangeiros na rede de saúde. Será necessário pagar por consultas médicas, remédios, e em casos mais graves, transporte de ambulância e internação. Ignorar a contratação de um seguro viagem internacional pode resultar em prejuízos financeiros significativos. Além da cobertura para acidentes e doenças, o seguro de viagem internacional oferece outros serviços importantes, como cobertura para extravio de bagagem, remarcação de passagem, assistência jurídica e até repatriação do corpo em caso de morte. Esses imprevistos podem acontecer com qualquer viajante, independentemente de sua experiência, e é fundamental estar preparado. Com a recente pandemia do coronavírus, muitos viajantes perceberam a importância de ter um seguro viagem que cobre eventuais gastos com tratamentos médicos e outros problemas decorrentes da doença. É importante destacar que diversos cartões de crédito, principalmente aqueles com status Platinum ou superior, oferecem seguro de viagem internacional aos seus clientes gratuitamente. No entanto, as condições do seguro podem variar bastante entre os cartões. Alguns exigem que a compra da passagem, pelo menos a taxa de embarque, seja realizada com o próprio cartão, enquanto outros têm um seguro automático, independente da compra da passagem. Em casos mais raros, o seguro de cartão de crédito pode oferecer cobertura mesmo dentro do Brasil, desde que o segurado esteja a uma certa distância de sua residência. Passo 6 – Meios de pagamento O primeiro ponto a ser considerado é que nunca se deve contar apenas com uma forma de pagamento. Viajar apenas com um cartão de crédito, por exemplo, pode ser arriscado, já que ele pode ser perdido ou não ser aceito em determinados estabelecimentos. Ao mesmo tempo, levar apenas dinheiro pode ser problemático, pois há a possibilidade de não conseguir sacar uma quantia maior e ficar sem recursos em caso de emergência financeira. É essencial ter pelo menos duas ou mais formas de pagamento disponíveis durante a viagem. Um cartão de crédito Levar um cartão de crédito internacional é uma opção conveniente e segura. Verifique se o seu cartão é aceito no país de destino e se há taxas associadas ao uso internacional. 2 – Cartão de débito Um cartão de débito internacional é outra opção para levar dinheiro em uma viagem. Verifique com o seu banco sobre as taxas de saque em caixas eletrônicos no exterior. 3 – Dinheiro em espécie É sempre uma boa ideia levar algum dinheiro em espécie para emergências ou para lugares onde não aceitam cartões de crédito ou débito. Certifique-se de trocar seu dinheiro em uma casa de câmbio antes de viajar para evitar taxas excessivas. 4 – Cheques de viagem Os cheques de viagem são uma opção segura para levar dinheiro em uma viagem, mas nem sempre são aceitos em todos os lugares. Verifique com seu banco sobre como obter cheques de viagem e quais as taxas envolvidas. 5 – Transferência de moeda Se você for viajar para a Argentina, não compre o peso argentino no Brasil. Hoje, a maioria dos brasileiros que para lá viajam enviam o dinheiro em reais por piques via Western Union e lá no destino retiram o dinheiro em alguma das diversas lojas espalhadas pelo país, principalmente em Buenos Aires. Vale muito mais a pena! Para se ter uma ideia da cotação do peso argentino, consulte o Google e depois consulte o site da Western Union. Para se ter uma ideia de como vale a pena, na data da edição deste vídeo, no câmbio oficial, um real vale 38 pesos, enquanto pela Western Union com o mesmo valor, vale 70,75 pesos. Portanto, antes de comprar a moeda, sempre consulte as cotações. Claro que é sempre bom levar do Brasil algum peso, para alguns gastos necessários como um cafezinho ou táxi. Mas somente o necessário. Independentemente do método escolhido, é importante informar seu banco sobre sua viagem e suas datas de partida e retorno para evitar bloqueios indevidos no seu cartão de crédito ou débito. Também é importante ter um plano de backup em caso de perda ou roubo do seu dinheiro ou cartão. Guarde seu dinheiro e cartões em locais seguros e separados para minimizar o risco de perda total em caso de roubo ou perda. Passo 7. Planeje as atividades Depois de escolher a cidade ou país que deseja visitar, é importante se aprofundar em todas as informações disponíveis sobre o local. Conhecer bem as atrações ajudará em todos os passos seguintes na organização da sua viagem. Busque por dicas em guias de destinos, blogs de viagem, vídeos e, é claro, converse com amigos que já estiveram lá. Quanto mais informações você tiver, melhor preparado estará para montar um roteiro. Busque informações sobre os principais pontos turísticos, dicas de passeios, os melhores lugares para compras e as atrações imperdíveis do seu destino de férias. Sabendo o que te espera, será fácil criar um roteiro personalizado e aproveitar ao máximo a sua viagem. Embora possa parecer trivial, seguir hashtags e perfis exclusivos de um destino pode ajudá-lo a descobrir muitas atrações. Além disso, esses perfis e hashtags costumam mostrar lugares pouco conhecidos ou quase inexplorados. É a oportunidade perfeita para descobrir atrações fora dos roteiros tradicionais e ter uma experiência única ao viajar. Transforme o seu Instagram em um guia de viagem pessoal e inspire-se diariamente com novas descobertas. Saber como se deslocar em uma cidade é fundamental para planejar o roteiro de viagem. É preciso verificar quais são as opções de transporte disponíveis na cidade ou região. Se há um sistema de transporte público eficiente que leve aos principais pontos turísticos. Ou se será necessário alugar um carro ou utilizar aplicativos de transporte, como Uber ou outro similar. A escolha do tipo de transporte dependerá de vários fatores pessoais. Como acessibilidade às atrações, disponibilidade e custo de estacionamento, tráfego intenso e custo final. Todos esses fatores devem ser levados em consideração antes de decidir qual a melhor opção de transporte para cada situação. Um modo de saber como se deslocar por qualquer meio de transporte ou usar o aplicativo Home to Rio. Organizar as atividades e passeios para uma viagem é uma etapa pessoal e pode variar de acordo com a preferência de cada um. Algumas pessoas preferem uma abordagem mais flexível e decidem o que fazer durante a viagem. Outros gostam de ter tudo planejado com antecedência. Independentemente do seu estilo, é útil ter uma lista básica de atrações e passeios para evitar perder tempo durante a viagem. A maneira de criar a lista também é pessoal e pode variar. É possível fazer uma lista simples com os nomes dos lugares a serem visitados ou incluir informações extras, como horário de funcionamento, preço e endereço. Quanto mais detalhada a lista, menos é necessário pesquisar na internet durante a viagem. Explorar a culinária local é uma parte essencial de qualquer viagem e descobrir novos sabores é uma das melhores coisas a se fazer durante as férias. Antes de chegar ao seu destino, pesquise sobre a gastronomia típica da região para ter uma ideia do que esperar. Procure por restaurantes populares, pratos típicos e dicas de locais especiais para experimentar. Também pode ser útil escolher restaurantes próximos às atrações que você pretende visitar. As dicas de amigos e moradores locais podem ser muito valiosas, então não hesite em anotá-las e salvá-las em um mapa. Quando bater a fome, consulte seu mapa para ver se algum dos restaurantes recomendados está nas proximidades. Isso pode ajudá-lo a economizar tempo durante sua viagem. E, claro, não se esqueça de reservar um espacinho na mala para levar alguns doces ou temperos típicos da região como lembrança da viagem. Uma excelente prática é salvar todas as atrações em um mapa disponível online e offline, como o Google Maps. Dessa forma, é possível categorizar os locais de interesse com tags e cores de acordo com sua lógica pessoal, além de adicionar informações em texto sobre cada lugar salvo. O mapa fica acessível mesmo sem internet, o que é muito útil quando não há Wi-Fi ou acabam os dados do telefone. Ao salvar todas as atrações em um mapa, é mais fácil visualizar a proximidade entre os pontos turísticos, tornando mais simples o deslocamento entre eles. Além disso, o mapa permite ter uma noção da melhor localização para escolher o hotel. Para quem adora descobrir novidades, a busca no mapa pode revelar achados incríveis. Na hora de explorar regiões litorâneas, por exemplo, é uma ótima ideia usar o Google Maps para visualizar imagens de satélite e vasculhar minuciosamente cada trecho em busca de praias menos conhecidas. O mesmo vale para encontrar opções gastronômicas. Ao selecionar uma área do mapa, é possível buscar por restaurantes e encontrar uma lista de sugestões com avaliações, notas e comentários de frequentadores. Quanto mais avaliações, mais popular é o restaurante. Basta selecionar alguns que atendam ao seu gosto e salvá-los no mapa para não precisar perder tempo procurando durante a viagem. Com todas as informações anotadas sobre o que fazer, o meio de transporte que será utilizado e o mapa das atrações, é fácil elaborar um roteiro base para seguir durante a viagem. Embora não seja necessário seguir o roteiro rigidamente, ter uma ideia do que é possível fazer em um mesmo dia ajuda muito a organizar a viagem e a evitar perda de tempo em deslocamentos ou procurando o passeio do dia. Ao montar o roteiro dia a dia, o primeiro critério que deve ser levado em consideração é a proximidade das atrações. Evitar deslocamentos longos e priorizar os pontos turísticos e passeios que estão na mesma região ajuda a economizar tempo e permite fazer mais coisas em um mesmo dia. Use o mapa, dica anterior, para ter uma ideia do que está próximo e começar a elaborar o roteiro da viagem. Ao escolher as atrações do dia, é importante avaliar o tempo necessário para visitar cada uma delas. É melhor evitar colocar muitas atividades no roteiro para não acabar correndo de um lado para o outro e não aproveitar nada de verdade. Lembre-se que viajar também é sobre desacelerar e curtir o momento. Anote outras alternativas para o dia e, se sobrar tempo depois de cumprir o básico, escolha algumas delas para visitar. É fundamental ter uma lista de prioridades e definir o que é mais importante para priorizar essas visitas. Se houver algum imprevisto e precisar fazer cortes no roteiro, você não ficará tão decepcionado. Não se esqueça de reservar tempo livre em alguns dias da viagem, inclusive dias inteiros. É comum fazer descobertas surpreendentes no destino ou mudar de ideia sobre as prioridades de visita. Um roteiro muito rígido pode acabar impedindo que se aproveite o melhor da viagem, as surpresas. E lembre-se sempre de calcular o tempo necessário para as refeições. Parar para comer é uma parte importante do passeio e merece ser feita com tranquilidade. Ao montar o roteiro, é importante considerar o dia da chegada e da partida, quando é necessário arrumar a mala, passar pelo aeroporto e pela imigração, fazer check-in e check-out e outras tarefas que demandam tempo e atenção. Evite programar muitas atividades para esses dias e priorize roteiros livres para não perder nada importante por causa de imprevistos na chegada e partida. Use um bom aplicativo como o Trips App para montar seu roteiro de viagem automaticamente. Antes de viajar para o seu destino, é importante baixar aplicativos de viagem relevantes para a região. Para se locomover, é recomendável baixar aplicativos básicos, como o Google Maps, Waze, Uber e Home to Rio, além de outros mais específicos, como o Equiloc, que é dedicado a trajetos de trekking, bicicleta e veículos off-road. Se você pretende usar transporte público, procure pelos aplicativos específicos do país ou cidade de destino, como aplicativos de metrô, ônibus e serviços de transporte privado, como o BIT, na Grécia. Para os amantes da gastronomia, há aplicativos disponíveis em muitas cidades do mundo, como o IT24, Urban Spons, Hagat, The Fork e Open Table, que oferecem ampla rede de restaurantes avaliados pelos clientes, incluindo opções de delivery. Se você está viajando para um destino específico, pesquise sobre os aplicativos populares na região e não deixe de baixá-los. É sempre importante ter um aplicativo de previsão do tempo ao viajar. Algumas sugestões são o Indy, que fornece informações completas sobre clima, e outros como o Weather Bug, o Weather Channel e o Aquweather. Em alguns destinos, app de clima mais específicos podem ser necessários, como em praias que dependem de marés, como no nordeste do Brasil, ou em destinos de aurora boreal, como a Islândia e Noruega. Para obter dicas de pontos turísticos, aplicativos como o Google Maps e o TripAdvisor Abrange em grande parte das cidades do mundo. O Lonely Planet também é útil para destinos específicos. Vale a pena procurar por aplicativos específicos da cidade ou região para encontrar outros recursos úteis. Alguns aplicativos genéricos são sempre bem-vindos em qualquer destino. Ao viajar para o exterior, é importante ter um aplicativo de tradução, como o Google Translate, um conversor de moeda e unidades e aplicativos de aeroportos e voos, como o Flightradar e o aplicativo do aeroporto de origem e destino. Passo 8 – Faça as malas A escolha do tamanho e do tipo de bagagem que será levada na viagem pode ter um impacto significativo. É importante levar em conta alguns fatores cruciais que podem tornar a viagem mais dispendiosa e até mais complicada. As companhias aéreas têm implementado novas regras de tamanho de bagagem que podem resultar em custos mais elevados para despachar malas demais. Por isso, para economizar, é recomendável organizar-se com a menor quantidade possível de bagagem. Outra consideração importante sobre bagagens é o tipo de mala que você escolherá para a sua viagem. Cada destino requer um tipo de mala diferente e uma escolha equivocada pode resultar em problemas desnecessários. A escolha entre mala com rodinhas, mala grande, mochilão ou outros modelos dependerá de cada indivíduo, mas também dependerá do local para onde está indo e de como pretende se locomover. Por exemplo, em Paris e Nova Iorque, pegar o metrô com malas grandes e pesadas com rodinhas pode ser difícil, já que muitas estações não têm elevadores. O mesmo vale para destinos onde o deslocamento é complicado, como Ilha Grande, no Rio de Janeiro, onde o acesso é feito de barco e muitos percursos são pela areia, ou Santorini, na Grécia, onde vários hotéis estão na encosta e o caminho até eles é por escadarias. Quando se trata de escolher a bagagem ideal para a viagem, é importante considerar também quais itens serão necessários durante o trajeto. Dependendo do destino, pode ser necessário realizar algumas compras antes ou logo após a chegada ao local de férias. O tipo de clima é um dos fatores que levam muitas pessoas a gastar dinheiro antes mesmo da viagem. Embarcar para destinos de neve ou muito frio, por exemplo, exige vestuário específico e representa um investimento obrigatório a ser considerado no orçamento. A boa notícia é que roupas de inverno costumam durar bastante e você não precisará comprá-las a cada viagem. Se preferir, leve apenas o básico e deixe para comprar o restante ao chegar ao destino. Além disso, outros destinos podem exigir compras especiais. É o caso de viagens que envolvem atividades como trekking, passeios pela natureza, mergulho ou outros esportes que requerem equipamentos específicos. Pode ser necessário, por exemplo, comprar uma boa bota de trilha, meias especiais, máscara e nadadeiras para mergulho, sapatilhas aquáticas, casaco corta-vento, capa de chuva, mochilas impermeáveis e outros itens de acordo com as necessidades de cada destino. Lembre-se de verificar as regras de bagagem da companhia aérea antes de fazer a sua mala e considerar as restrições para líquidos e objetos cortantes. Passo 8. Pesquise como sair do aeroporto. A hora do embarque está se aproximando. Parece uma questão simples, mas chegar a um novo destino sem orientação pode ser bastante comum e pode gerar um grande aborrecimento logo no primeiro dia da viagem. Para garantir que tudo ocorra bem nas primeiras horas, é fundamental fazer uma pesquisa detalhada sobre como sair do aeroporto. Acredite, há muitos aeroportos com acesso complicado e pode ser difícil descobrir na hora a melhor maneira de chegar ao local da sua hospedagem. Certifique-se de que há opções de transporte público disponíveis e se elas estarão funcionando no horário da chegada. Calcule o custo médio de táxis, Ubers ou traslados. Descubra onde está localizada a locadora de carros que você contratou. Ou verifique se há um ônibus executivo que parte do aeroporto para o seu hotel. Em grandes cidades, geralmente há várias opções de transporte disponíveis, mas em destinos mais remotos, pode ser necessário fazer uma organização prévia mais detalhada. A maioria dos aeroportos tem estações de metrô ou trem nas proximidades e muitos oferecem ônibus ou ônibus especiais para transportar os passageiros para o centro da cidade. É importante também ter em mente que muitos aeroportos possuem diferentes terminais e é possível que você precise se locomover entre eles para pegar conexões ou voos de outras companhias aéreas. Certifique-se de ter tempo suficiente para fazer essa transição e, se necessário, pesquise antecipadamente sobre as opções de transporte entre os terminais. Passo 9. Dicas finais Para garantir sua segurança durante a viagem, é importante ter alguém responsável por você. Embora possa parecer estranho, essa medida pode ser fundamental para localizá-lo em caso de emergência. Certifique-se de informar alguém de confiança seus planos de viagem, incluindo reservas de hotel, passagens aéreas e itinerário básico. Solicite que essa pessoa entre em contato com algum tipo de serviço que possa localizá-lo caso não consiga contatá-lo por algum motivo. Escolha alguém que seja confiável e organizado, de preferência que fale inglês caso viaje para o exterior. Esta simples precaução pode ser muito útil em caso de imprevistos. Ao embarcar em uma viagem internacional, muitos fatores devem ser considerados e um dos mais importantes é o idioma do país de destino. Embora o inglês seja amplamente falado em muitas partes do mundo, há países, como China, Japão e Rússia, onde a comunicação pode ser um desafio para quem não fala o idioma local. Nesses casos, é fundamental aprender pelo menos algumas palavras básicas para se comunicar e contar com aplicativos de tradução em seu celular para auxiliar durante a viagem. Ter acesso à internet é essencial para qualquer viajante nos dias de hoje. Estar conectado permite o acesso a informações importantes com rapidez e facilidade, além de permitir o uso de aplicativos de celular úteis durante a viagem. Além disso, pode ser crucial para resolver problemas de última hora, como cancelar cartões de banco furtados ou corrigir reservas de hotel que deram errado. Não é exagero dizer que viajar sem acesso à internet é impensável para muitas pessoas. Por isso, é importante garantir o acesso à internet antes de viajar. Verifique a acessibilidade ao Wi-Fi do hotel. Procure por pontos de venda de chips no aeroporto de chegada ou considere assinar um serviço que já ofereça pacote de dados no exterior. Não arrisque ficar desconectado durante a viagem. Está se aproximando a data da sua viagem? Aproveite os dias antes do embarque para criar uma lista de itens fundamentais que não podem ser esquecidos. Adicione novos itens à medida que se lembrar deles e certifique-se de ter tudo em mãos. Alguns itens importantes para incluir na lista são dinheiro, passaporte e um travesseiro de pescoço para tornar o voo mais confortável. Use essa lista como base para suas viagens futuras e você só precisará ajustá-la um pouco antes de cada nova aventura. Aqui está uma lista de itens fundamentais para levar em uma viagem. Passaporte ou documento de identidade. Dinheiro em espécie ou cartão de crédito internacional. Seguro viagem. Medicamentos e prescrições médicas. Kit de higiene pessoal, escova de dente, pasta de dente, desodorante, etc. Adaptador de tomada, se necessário. Carregador de celular, câmera e outros eletrônicos. Roupas adequadas ao clima e atividades que serão realizadas. Calçados confortáveis. Protetor solar e repelente de insetos. Óculos de sol e chapéu, se necessário. Mapa da região ou aplicativo de mapas offline. Travesseiro de pescoço para viagens longas. Documentos de reservas de hospedagem, passagens aéreas e aluguel de carros. Lista de contatos de emergência e informações úteis sobre o destino. Olá pessoal, chegamos ao final deste vídeo sobre planejamento de viagens. Espero que tenham gostado e que tenham conseguido aproveitar as dicas e informações compartilhadas aqui para tornar suas próximas viagens mais seguras e agradáveis. Gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram e aos que interagiram nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para não perder nossos próximos vídeos. Lembre-se sempre de planejar com antecedência, fazer uma lista do que é fundamental levar na viagem, pesquisar bem sobre o destino e suas atrações, escolher uma boa hospedagem e estar sempre atento à segurança. Mais uma vez, muito obrigado por acompanhar este vídeo até o final e nos vemos no próximo.